O time azul do hoje técnico Wanderlei Luxemburgo começa assim o Tricolor Gaúcho a busca a final da Copa do Brasil na temporada. Um Vitor é o goleiro, três Gilberto Silva, 34 Werner são zagueiros de área. Gabriel marca pela direita, 31 Pará pela esquerda. O meio campo tem cinco Souza, 17 Fernando, 11 Marco Antônio, ex-portuguesa, 8 Léo Gago. Na frente volta Kleber depois de um longo tempo de ausência ao lado do Mirales. Fez essa opção de ter o gladiador em campo, o técnico Wanderlei Luxemburgo. Deu a ele tentando construir um grande resultado fora de casa para deixar a decisão para a Nena Barueri. Confira aí, o 11 do Palmeiras que vem a campo do técnico Luiz Felipe Scolari. Um no Bruno, o Bruno vai no gol, 15 Maurício Ramos ao lado do 4, Thiago Heleno são zagueiros de área. Arthur 14 pela direita, Juninho 6 pela esquerda. O meio campo, aí a novidade, 3 Henrique aparece como volante ao lado do 16, João Vitor com Daniel Carvalho. Substitui Valdívia, cumpre suspensão. Ao lado do 20, Marcos Assunção. Na frente 11, Luan 9, Hernan Barcos. Esse é o Palmeiras para pegar a equipe do Grêmio. Se quiser mudar a maneira de jogar, mudar o sistema, vem, vira zagueiro, sobe as laterais, passa a jogar. Autoriza Roberto Lopes. A bola está rolando, começa a briga por uma das vagas. Mas a final, a decisão da Copa do Brasil nessa temporada, de um lado o Grêmio e do outro lado o Palmeiras. A outra semifinal começa amanhã, o outro mata-mata da semifinal. Você começa a acompanhar amanhã entre São Paulo e Curitiba. É a Copa Kia do Brasil pelos canais ESPN. Você ligado conosco, pode deixar a sua mensagem através do ESPN.com.br. Ajude a mim, ao Calçade, ao Fernando Gavine, ao Vinícius Nicoletti nessa transmissão pelos canais ESPN. Ou então através das redes sociais, pelo Facebook, Mundo ESPN. Ou então pela rede social Twitter. Você ligado conosco, pode nos acompanhar através do... Arroba ESPN agora. Para você, torcedor tricolor, você é torcedor do Grêmio, você é torcedor do Palmeiras, você é torcedor do Verdão. Tenta a jogada na frente, sobe a marcação ali, o Souza, aparece o gladiador Kleber na tela para você. Volta aos gramados, depois de um longo tempo de ausência. E exatamente contra a sua ex-equipe, saiu desgastado de uma relação desgastada da equipe do Palmeiras, em especial com o Luiz Felipe Scolari. Henrique faz a proteção ali no meio, tenta sair jogando o Assunção. A bola cai na sobra com o Miralis. O Miralis, domina pela direita para a equipe do Grêmio, coloca na entrada da área. Buscou na boca do gol. Aparece o Marco Antônio aqui na esquerda. O Miralis, que estava ali na boca do gol. Ali pelo meio, o Laugago. Se apresentou, ficou de frente, cabe o tiro. O chute com a esquerda, a bola forte demais, tocada, saiu. Neste momento também, jogando na Vila Belmiro. Santos e Corinthians Taça, Libertadores da América. Você pode ouvir pela rádio Estadão ESPN com o Gustavo Villani. E com a equipe da rádio Estadão ESPN, amanhã começa a batalha semifinal entre São Paulo. São Paulo e Curitiba no Estádio do Monobí, que você também vai acompanhar pelos canais ESPN. Vai sair jogando o goleiro Bruno do Palmeiras aqui atrás. Aí o Léo Gago, meio campista da equipe do Grêmio. Bruno que na derrota, numa das três derrotas da equipe do Palmeiras. A última foi diante do Atlético Mineiro. Estreia do Ronaldinho Gaúcho no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Bruno, o responsável por uma falha. Aí não dos gols da equipe do Atlético Mineiro. Já está saindo jogando aqui na esquerda o Fernando. Se atrapalha, recomeça a jogada com o Pará. Atravessa bem essa bola lá na direita. Gabriel, um pouco mais atrás tem o Gilberto. Tenta a tabela, coloca na ponta. Sobe o Léo Gago para tentar compor a ponta direita. Vai sair o mal feito no meio. Marca forte a equipe do Palmeiras com essa linha de zagueiros. E principalmente com o Henrique. Que ora pode compor a linha. Ficando com o volante com duas linhas de quatro. Foi batido na marcação o Arthur. E ora pode também, não é calçade, dependendo da circunstância do jogo, voltar e compor uma linha de três zagueiros. Ajudando ali o Maurício Ramos e também o Thiago Helena. Tem muita vontade para fazer isso, Cleide. Porque se não é um zagueiro que acaba o tempo todo entrando na última linha. Ele vem e volta e não fica onde deve. Ele tem que ficar à frente e não dar liberdade para o Marco Antônio. Agora, se João Vitor e o Marcos Assunção também não colaborarem, o resto do meio de campo do Grêmio fica livre. Mas é o Grêmio, no começo e nesse início, tentando as jogadas ofensivas. Você viu ali o banco de reservas do Grêmio com destaque para o André Lima e para o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, boliviano, que estava servindo a seleção da Bolívia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Voltou, se reintegrou à equipe do Grêmio. Fica à disposição do técnico Luxemburgo. Havia uma possibilidade que ele começasse jogando o André Lima, que vinha compondo a dupla de ataque ao lado do Miralhes. Começa no banco de reservas da equipe do Grêmio. Que tira aqui atrás com o Gilberto Silva. Complete. O Felipão já veio no meio campo aqui, à beira do campo, né? Organizar esse posicionamento no meio campo. Ele que, mais uma vez, foi aplaudido aqui no Olímpico, como aconteceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem sete títulos com a equipe Caúcha. Valeu, Kleber. Para ganhar o lateral aqui. Aqui na esquerda para a equipe do Grêmio. Volta com o Fernando. Atravessa essa bola da esquerda lá para a direita. Bola longa com o Gabriel. Domina com tranquilidade. Já encosta para fazer a tabela ali o Souza. Se quiser, tem um pouco mais adiante o Fernando. Bola aqui na canhota. Outra vez. Chega para a passagem para o campo de ataque. É a torcida do Grêmio que solta a sua voz aqui no Estádio Olímpico. Tentativa do Marco Antônio na tabela. A defesa do Palmeiras não tira na primeira. Tentou o Léo Gago. Arthur chegou por baixo. E coloca em escanteio. Para a equipe do Grêmio aqui na esquerda. Vai tomar posição a equipe do Grêmio para fazer a cobrança em escanteio. Aí o Vitor. Arthur. Lateral direito. Da equipe do Palmeiras que fez o corte. Preocupação do Hernan Barcos. Volta para ajudar a defesa do Palmeiras. Despreocupação ali atrás também do Bruno. Eber Roberto Lopes autoriza. Sai a cobrança do escanteio. Subiu o Hernan Barcos. Tira aqui ele atrás. Faz a proteção do outro lado. O Mirales e ganha mais um escanteio para a equipe do Grêmio. Você viu o Henrique Volta. Vem aqui atrás. Está aí o Bruno na tela para você. E vem mais uma bola levantada para a área do Palmeiras. Preocupação com o Kleber. Vitor está coladinho nele. Você vê como se apresenta ali na entrada da área também o Werley. Aquele número 34. O zagueiro do Grêmio. Sobe também o Gilberto Silva. Outro zagueiro também. Cobrança curtinha. Levantamento é feito. Sobe e tira de cabeça aqui no meio. O jogador Henrique. Ela cai na intermediária. Tenta o Werley. Melhor que ele recupera para a equipe do Palmeiras para fazer a saída. Assunção. Na passagem lá na canhota com o Juninho. Bola forte demais. Voltou marcando. E ganha lateral a equipe do Palmeiras na travada do Fernando. ESPN.com.br é a nossa página na internet. E você ligado conosco acompanha pelos canais ESPN as semifinais da Copa do Brasil. Fernando. Ela volta aqui com o Daniel Carvalho. Lá na canhota Marcos Assunção. Henrique tinha opção para subir para o ataque. Volta a bola aqui atrás. Maurício Ramos é acercado pelo Kleber. Sai jogando com o Arthur. Tem dificuldades em dominar essa bola. Filipão bastante agitado no limite da área técnica. E lá do outro lado o Vanderlei Luxemburgo também no limite da área técnica. Mas um pouco mais contido. Um pouco mais tranquilo. Bastante tranquilo viu Clédi. Essa opção que ele teve aí de Mirales e Kleber no ataque. Só tinha acontecido uma vez nessa temporada. E lá em janeiro. No primeiro jogo do Grêmio na temporada. Quando o Grêmio perdeu dentro de casa para a Lajeadense por 2 a 0. Foi a única derrota do Grêmio como mandante na temporada. Depois daquele jogo foram 15 jogos de invencibilidade dentro do Olímpico. 13 vitórias e 2 empates. Faz a saída para o campo de ataque e vem o Palmeiras. Daniel Carvalho que substitui o Valdívia. Compre suspensão. E o Palmeiras. O Valdívia amanhã às 11 horas da manhã vai dar uma entrevista coletiva. Em São Paulo você vai acompanhar pelos canais ESPN. Olha o Hernan Barcos. Faz bem o pivô. Daniel Carvalho. A bola aqui na direita com o Arthur. Saiu o levantamento. Buscou o Hernan Barcos. Subiu. Tira de cabeça Gilberto Silva. Para saber se a gente tem uma solução. Do Valdívia. A respeito do seu sequestro. E também da sua intenção de deixar o futebol brasileiro. Se vai continuar no futebol brasileiro ou não o Valdívia. Amanhã às 11 da manhã. Entrevista coletiva. Você ligado conosco nos canais ESPN. Vai ter a oportunidade de acompanhar. Ali o Léo Gago. Caiu o Vitor. O Arthur. Estou chamando o Arthur de Vitor toda hora. O Arthur lateral direito da equipe do Palmeiras. Mas é só lateral para o Palmeiras aqui na direita. Lateral já cobrado. Já volta. Vem aqui atrás. Ajuda a sua defesa. O Marco Antônio. Faz a saída com o Pará. De pé direita. Passagem para o campo de ataque. Assunção. Recupera para a equipe do Palmeiras. Vamos para oito jogados. Primeiro tempo. Zero a zero. Aqui em Porto Alegre. Começo das semifinais da Copa do Brasil. Sai jogando errado a defesa do Grêmio. Hernan Barcos protege bem. Liga lá na canhota. Era o momento de dominar. Na passagem lá na esquerda se atrapalhou ali o Luan. Tirou o Gabriel. Bola longa na ponta direita. Parte em velocidade. Mirales já está pedindo aqui no meio. Vem o Marco Antônio. Encosta o Kleber. Boa antecipação do Marcos. Assunção para tirar dali. João Vitor. Assunção parte para o ataque. Daniel Carvalho pede aqui na direita. Põe na bola. Segundo Weber Roberto Lopes. Bola para o Grêmio. Para fazer a saída na sua defesa. Aí o Fernando. Passa a bola na direita. Vem com o Gabriel. Volta com ele o Luan. Volta na marcação. Ganha a parada. Vem pela meia direita o Gabriel. Atravessa essa bola aqui na canhota. Sobe e pará. Vem o lateral canhoto do Grêmio. Em Santos. Dois marcadores para cima dele. Boa bola com o Léo Gago. Empurra para o Kleber. Faz o pivô. Volta no Léo Gago. Toca a bola o Grêmio. Lá na direita aparece o Souza. Aí o Gabriel. Vem pela meia. Abre para a perna a canhota. Saiu o levantamento. Subiu Assunção para tirar dali. O Kleber já se enroscou com o Maurício Ramos. Caiu ele na entrada da área. Mas não houve nada não. Credi essa opção do Arthur na lateral direita. No lugar do Cicinho também. Para reforçar a bola aérea do Palmeiras. O Arthur tem 12 jogos na temporada e 3 gols. 2 de cabeça. E aí quem sobe apoiando com o Marcos Assunção. Saiu o cruzamento. Coloca a bola para a área do Grêmio. Tira aqui de trás o Werley. Vai tentar ligar no contra-golpe. Vem o Kleber. 1, 2, 3 na marcação. Chegou por trás o Arthur. O Kleber reclama de uma falta. O Werley Roberto Lopes diz que não. E o Kleber ficou na bronca. Se inflama. Aqui a torcida. Você teve imagem recuperada. Eu tive a impressão de que um braço nas costas no primeiro momento. Mas o Werley Roberto Lopes estava muito próximo da jogada. E não marcou a falta não na calçade. Não houve, né? Eu fiquei procurando a falta. Um toque embaixo. Não vi. Pode ter sido um braço. Mas aí o ângulo dele era até melhor. Não aparece. Então segue o lance. O lance foi ali na frente do Felipão, né? Se o Felipão pudesse... Ele dava um carrinho ali, né? Foi desafeto do Kleber na saída do Palmeiras. Aí vem o Grêmio. Na bola com o Marco Antônio que traz na ponta direita. Miralho esperta na entrada da área. Travada a bola pelo zagueiro. Chegou ali o Henrique. Manda essa bola pela linha de fundo. Ela sai as terceiras. Canteio pro Grêmio. Passamos de 10 jogados deste primeiro tempo. Ali o Kleber, gladiador. Vai pra entrada da área. O medalha se aproveita pra conversar ali com o Heber Roberto Lopes. Vai sair o levantamento pra área do Palmeiras. Sai a bola pra boca do gol. Chegou o Gilberto Silva. Tentou o Kleber. Se atirou nela o João Vitor. Pra salvar o Palmeiras aqui atrás. A comunicação ainda não tá correta ou estabelecida. Pelo menos Calçade deu essa impressão nos três escanteios que teve o Grêmio. A comunicação dessa defesa do Palmeiras que ainda não se acertou. Por isso o Luiz Felipe Scolari tá todo o tempo chamando a atenção. no posicionamento da defesa palmeirense. E aí tem mais um que entra ali, né? Que é o Henrique que na bola parada aproveita a estatura e marca. Aí vem o Pará, sobe o Grêmio aqui na esquerda. Tenta fazer uma jogada de efeito ali. O Souza, a bola explodiu. Nas pernas do marcador palmeirense. Aí o Filipão na tela pra você. Olá, pra onde ele tá apontando aí a entrada na área pra ter atenção lá atrás. Por isso já voltou o Henrique. O Henrique neste momento compõe a linha de zagueiro. A linha de três zagueiros. É aquela flexibilidade que o Paulo Calçad chamou a atenção, que o Palmeiras pode compor. Maurício Ramos sai no combate, vem pra cima do Kleber. Chegou ali também o João Vítor. Faz a proteção e ganha lateral pra equipe do Palmeiras. Amanhã continua a semifinal da Copa do Brasil. Você acompanha. São Paulo e Curitiba. Primeiro jogo do mata-mata no estádio Monombi. Veja aí o banco do Palmeiras. Aquilo que tem à disposição o técnico Luiz Felipe Scolari. A gente já chamou a atenção pros jogadores que tem à disposição o Vanderlei do Xamburgo. Aí o Márcio Araújo, que poderia ter começado jogando. O Cicinho, que era opção também pra começar jogando, são jogadores que estariam na prévia como titulares. Começam como opção no banco de reservas do técnico Luiz Felipe Scolari. O Henrique tava na área pelo seguinte. O jogador marcado por ele, que é o meia, o Marco Antônio, tava na meia-lua da grande área. Então ele tava muito próximo do jogador, que é a obrigação dele. E se a bola fosse cruzada do lado do campo, ele atuaria pra atirar de cabeça. Então ele teve um posicionamento corretíssimo. Aí vem o Pará, vem o Grêmio. Na entrada da área. Pedalou na frente do Arthur. Chegou o João Vítor bem na cobertura. Marcando muito o João Vítor no começo do jogo. Hernán Barcus. Vem na linha que divide o campo. Acompanhado de perto pelo Werley. O Werley saiu lá da entrada da área. Vem aqui no meio do campo. Você tem imagem recuperada. Se agarrou na camisa do Hernán Barcus. Parou a jogada, cometeu a falta. A arbitragem corretamente marcou a falta. As últimas 12 partidas que o Grêmio disputou aqui no Estádio Olímpico pela Copa do Brasil, ganhou as 12. A última derrota do Grêmio aqui aconteceu em 2005 por Fluminense. Uma derrota por 1 a 0 nas oitavas de final da competição naquele ano. Por isso aposta na sua força. Aposta nas mais de 40 mil vozes. O Grêmio jogando no seu estádio. Precisa fazer o resultado e o Palmeiras está na dele, né? Não tomar gols aqui. Quem sabe, de repente, deixar um espeto, fazer um golzinho. Você, o Filipão. Já chamando atenção para o João Vítor compor aqui para ajudar aqui atrás também. Palmeiras fica no desenho claro da sua defesa. Cada um pegando o seu ali numa linha de três zagueiros. Ora com Marcos Assunção fazendo lá o lado esquerdo, acompanhando de perto na sobra o Kleber. Esse daí é o Werley. Que você ouve aí a torcida do Grêmio soltando a sua voz aqui no estádio Olímpico. Um time tão acostumado às conquistas. Taça Libertadores, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro e que teve grande parte dessas conquistas como responsável Luiz Felipe Escolar e hoje técnico do Palmeiras. Arthur reclamou de uma falta ali. A bola fica na sobra na defesa do Grêmio. Fernando. Bola longa demais ali na frente com o Miraliz. E o Kleber vai tentando achar também o seu posicionamento neste começo do jogo, Calcete. É, ele é um jogador... É um jogador de muito combate, né? Um jogador que vai para a dividida, vai buscar a bola do zagueiro. Então tem que tomar muito cuidado com ele, né? O Grêmio mantém o posicionamento. Ele é ofensivo. Sobem também os jogadores que atuam nos lados do campo. É o caso do Léo Gago. O Souza também sai. Fica o Fernando, primeiro volante, camisa 17. Que é a marcação do Daniel Carvalho. O Felipão pediu agora há pouco para alguém recomendar ao Daniel Carvalho que venha jogar do lado direito. Por enquanto é uma recomendação. Daqui a pouco o Felipão põe o time dele dentro de campo para mandar o Daniel jogar nesse setor. Vem o Grêmio. Retém a posse de bola com o maior percentual de posse de bola. Miralis. Sai da entrada da área. Bola longa na ponta direita. Para a boca do gol, o Kleber pede. Essa pedalada. Marco Antônio pedia também na boca do gol. Subiu para tirar cá de trás de cabeça o João Vitor. Gabriel tentou ali na intermediária. A bola resvalou na defesa do Palmeiras e fica de graça. Nas mãos do goleiro Bruno. Além do problema pessoal do Valdívia, não é? Já estaria suspenso ou não jogaria a partida de hoje. Suspenso Valdívia que amanhã 11 horas da manhã vai dar uma entrevista coletiva. Em São Paulo você ligado conosco nos canais ESPN vai ter a oportunidade de acompanhar e ouvir o que dirá Valdívia. Atacante do Palmeiras. Filipão chamou atenção, chamou atenção, chamou atenção. Saiu do limite da área técnica. Vem o Grêmio com o Pará. Dois marcadores e o primeiro combate do Arturo. Palmeiras não consegue ficar com a bola. Aí o Léo Gago. Traz a jogada aqui na canhota. Passou nas costas do Pará. Dos quatro jogos comandados ou jogados aqui no seu estádio na Copa do Brasil nessa temporada. O time do Vanderlei Luxemburgo que você vê aí. Sofreu apenas um gol lá na fase de grupo. A primeira fase. Um gol sofrido nos 3 a 1 diante do River Plate do Sergipe. Mas foi lá na primeira fase. Estava começando essa temporada o técnico Vanderlei Luxemburgo. Há 16 anos o cenário da história de Grêmio e Palmeiras. Esse mesmo aqui no estádio olímpico. Mais de 48 mil torcedores lotaram aqui esse estádio. Na oportunidade o Palmeiras acabou levando a melhor. Eliminando a equipe do Grêmio. Palmeiras e Grêmio que já se enfrentaram em fase quartas de final, fase oitavas de final, fase semifinal e mais uma vez em fase semifinal da Copa do Brasil. E esse jogo de 96 foi extremamente polêmico. Um gol anulado do Jardel aos 48 do segundo tempo que levaria o jogo para os pênaltis. Faz os gremistas reclamarem até hoje. É, Palmeiras acabou avançando depois, mas em nenhuma das oportunidades nos confrontos. Quando um time eliminou o outro acabou ficando com o título. Mais uma vez o Kleber reclamando ali, ó. Dá chegada por baixo na marcação do Maurício Ramos que acompanha o Kleber nessa lateral. Acompanha na esquerda, acompanha na direita. Chegou, o Kleber reclamou de que deixou o pé direito no tornozelo dele. A bola tocada saiu, foi lateral para o Palmeiras. E ele queria o lateral também. O Kleber marcou para o Palmeiras. Tenta sair jogando a equipe do Palmeiras. Tenta reter a posse de bola. Daniel Carvalho prende pouco essa bola no ataque ao Palmeiras. Sobe bem com o Juninho. Vem na meia. Abre na ponta o Luan. Volta no Daniel Carvalho. Hernan Barcos perde na entrada da área. Luan na ponta. Tentou fazer a tabela. Toca na bola o Gabriel. Está aí o Gabriel, lateral direito do Grêmio. Esse daí é o Marcos Assunção. Sempre ótimas opções para o Palmeiras a partir de bola parada. Desse daí é o Daniel Carvalho. Que substitui o Valdívia. Você vê a preocupação do Souza acompanhando ali no meio. Vem o Palmeiras. Juninho. Bola com o Luan. Marca por baixo o zagueiro. A arbitragem marcou a falta. Mostra a bola. Ali o Fernando. Mostra a bola o Gabriel. E a falta é perigosa para o Palmeiras na lateral de entrada da área. No Xemburgo show uma barbaridade com essa falta. Virou para o quarto árbitro e ainda disse. Lá no Kleber vocês não marcam nenhuma falta. Agora do lado de cá está reclamando uma barbaridade o Vanderlei. E a falta foi parecida. Ou pelo menos a situação foi parecida por aquele que a gente viu ali. Vai bater o Assunção que botou duas na trave no jogo contra o Atlético. Nessa temporada 29 jogos. Oito gols. Com a camisa do Palmeiras ele já fez 23 gols de falta. Vai tomar posição o Marcos Assunção. O que você vê aí mãos na cintura. Para fazer a cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. É no bico da grande área lá pela direita. Você vê o Thiago Heleno vai para a boca do gol. Preocupação do Vitor. Volta aqui atrás Léo Gago. Tensão do torcedor gremista. Tensão do goleiro Vitor. Temos 18 caminhando para 19 no primeiro tempo. Barreira contra os homens. Assunção vai para a batida. A bola dele é venenosa. Cheia de efeito. Autorizado pelo Weber Roberto Lopes. Pé direito. Óbvio o desvio. Arbitragem marca. Último toque do jogador palmeirense. A sua reposição. Você tem imagem recuperada. Subiu ali o Hernan Marcos. Dividindo com o zagueiro da equipe do Grêmio. Olha como passou ali o goleiro Vitor. Nessa câmera acompanhando. Volta ali o Marcos Assunção. Talvez fosse melhor ali para o Arthur. Que cobra bem as faltas a partir dali. Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte. Amanhã continua a semifinal da Copa do Brasil. Você ligado conosco. Acompanha. São Paulo e Curitiba. Primeira partida do mata-mata entre São Paulo e Curitiba no estádio do Monumbi. Aqui 0x0 vem Grêmio. Gabriel. Contra a marcação do Juninho. Luan volta para ajudar a defesa. Faz a tabela. Aí o Kleber. Não domina. Henrique fica com a bola. Para fazer a saída. Daniel Carvalho. Arbitragem parou a jogada. Marcou a falta na dividida com o Fernando. Daniel Carvalho voltou. Para ajudar a marcação. Weber Roberto Lopes marcou a falta nesse lance que você tem em imagem recuperada aí. Marcando a falta para o Grêmio. Falta a Jacobarada. Mirales. Pena jogada na linha de fundo. Bola tranquila para as mãos do goleiro Bruno. O Grêmio de Filipão. Há 16 anos sobre aquele confronto que a gente já comentou há instantes atrás. E que o Fernando Gavini diz que deixa o torcedor gremista até hoje com reclamações. Naquela oportunidade. O Grêmio de Filipão já era campeão. Campeão da Copa do Brasil. 94. Timo a Libertadores em 95. O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo era bicampeão brasileiro. 93 e 94. Campeão paulista com super time montado. Em 96. Na oportunidade em que faziam duelos históricos Grêmio e Palmeiras. Passamos de 21. Primeiro tempo 0 a 0. Luan. Tem o Palmeiras. Tentou a tabela. Volta com ele na marcação. Aqui atrás o Kleber para ajudar a defesa da equipe do Grêmio. Está jogando torto. Errado. Aí o Léo Gago. Luan melhor que ele. Ganha a parada. Recomeça com o João Vítor. Limpou o Léo Gago. Coloca a bola para a boca do gol. Pé direito. Enam Barcos. Errou. Manda essa bola para fora. Aos poucos. Calçado. O Palmeiras tenta ir compondo ali o meio campo. E vai encaixando um outro tipo de marcação. O Marcos Assunção começou do lado esquerdo. O João Vítor na direita. E o Henrique centralizado. Agora o Assunção está aqui. Marcando na direita. De olho no Léo Gago. Mas tentando fechar esse setor. E o Henrique permanece no centro. E o João Vítor é o cara que roda. Ele vai lá e fecha a marcação onde precisa. Mas há uma concentração maior de jogadores do Palmeiras nesse setor. Até porque o Luan volta muito. E quando o Palmeiras perde a bola. O Luan volta pela esquerda. E o Palmeiras se fecha numa outra linha. O difícil é conectar o ataque. Por enquanto o Palmeiras se defende. E tem dificuldade de conectar o ataque. O Barcos. E mesmo o Daniel Carvalho, né? De jogar. Toca a bola a equipe do Palmeiras. Marcos Assunção. O capitão vira o jogo lá na canhota. Daniel Carvalho. Boa tabela. Luan Daniel Carvalho. Ficou de frente. Perdeu espaço. Pro passe primeiro. Seria o Hernandes. Marcos tentou aqui na ponta direita. Bola forte demais. E aí vai voltando aqui atrás do Pará. Vai voltando também o João Vitor. Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte. Acesse o ESPN.com.br. A nossa página na internet. Comente conosco no nosso mural. Comigo com o Calçade. Com o Gavine. Com o Vinícius de Colete. Aqui em Porto Alegre. Grêmio e Palmeiras. Partida de ida. Mata a mata na fase semifinal da Copa do Brasil. Pelo Facebook. Mundo e ESPN. Pelo Twitter. Arroba e ESPN agora. São os canais de comunicação. Para você, fã de esportes. Ligado conosco nos canais ESPN. Está jogando o Grêmio. Aí o Erle. Tenta a bola aqui na esquerda. O Kleber não domina. Ela sai. A torcida palmeira se mete ali uma vaia. O Arthur aproveita para olhar ali o Vanderlei Luxemburgo. Olha também o Maurício Ramos. O Felipão. Que passa instruções à equipe do Palmeiras. Está jogando na esquerda com o Juninho. Bora na ponta com o Luan. Volta Gabriel. Tem a cobertura aqui atrás. Acompanhando de perto o Erle. Arbitragem para o lance. Marcou a falta. A falta do Gabriel. Ali o Henrique vai lá para o ataque. O Marcos Assunção pede a bola. Esse daí é o Souza. Meu campista do Grêmio. Já vai se reposicionar aqui atrás. No interior da área. Vai para lá o Luan. Aí a preocupação do Vitor. Marcos Assunção vai cruzar essa bola para a entrada da área. Do Grêmio. Você vê a preocupação do Gilberto Silva ali. Com o Hernão Barcos. Coladinho no Hernão Barcos. E também o Henrique que é grande e alto. Zagueiro que vai para a entrada da área do Grêmio. A torcida do Grêmio vai. Marcos Assunção para a cobrança de falta. 24 o primeiro tempo. 0 a 0. Tira o Barley. Tenta ligar no contra-golpe o Grêmio. Está valendo o Kleber. O Kleber dominou e teve a impressão que alguém apitou. Marcou a falta. Ele voltou. Ainda conseguiu completar o contra-golpe. Tenta o Marco Antônio. Bola aqui na esquerda. Para. Kleber pede na boca do gol. Aí o Marco Antônio. Traz para o pé direito. Miralles pede também. Levantou para o Miralles. O desvio. A bola tocada saiu. Lance inusitado. Esse lance do Kleber. Você tem a imagem recuperada da bola por Miralles. Voltou com ele na marcação. Lá na esquerda o Thiago Heleno. Olha só. Ele vai. A bola matou no peito e deslizou no braço. Mas não teve apito nenhum. Sei de onde ele ouviu não. Foi tão acostumado a reclamar que ele já parou reclamando. É. E aí ele parou o lance. Você teve a imagem recuperada ali. Parou o lance. E olhou. O Heber Roberto Lopes falou. Não marquei nada. Segue o jogo. Ouça a torcida azul. A torcida do Grêmio. Aqui em Porto Alegre. Na semana que vem será a vez da torcida do Palmeiras empurrar o seu time na Arena Barueri. Para o jogo de volta na semifinal. No mata-mata da Copa do Brasil. Está jogando o Grêmio. Fernando. Parar passa na linha de fundo. Aí o Miralles. Volta para compor o meio campo. A bola volta nos pés do Fernando. Aí o Souza. Lá na direita tem o Gabriel como opção de passe. Prefere empurrar a bola para ponto. O Kleber tenta achar brecha na defesa palmeirense. Vai para cima do Juninho agora. Dividiu. A bola explodiu na Canela. Vai na linha de fundo. Acabou saindo com o bolo e tudo. O guerreiro, o gladiador. O Kleber. E pela movimentação aí do Kleber. Vai para lá. Vem para cá. Se movimenta direita, esquerda. Corre da pique. Mostra que ele está totalmente recuperado. Não é, Calçate? Não só recuperado. Como tentando provar. Demonstrar isso. Do lado direito. Do lado esquerdo. O do Mirales fica mais pela direita. Em tese, o Kleber é o jogador aqui do lado esquerdo. Mas ele se movimenta. São jogadores de movimentação. Agora, o que acontece no caso do time do Palmeiras é movimentação no sentido da marcação. João Vitor. Arthur. Assunção. Eles têm muita mobilidade. Você os encontra em vários posicionamentos diferentes. Sempre retornando à base. O Arthur é lateral direito, mas também sabe fechar muito bem uma última linha defensiva. Os laterais não saem tanto. É um Palmeiras mais cauteloso. Joga fora de casa. E o Grêmio tendo dificuldade em construir o jogo. Porque tem uma marcação muito forte no Marco Antônio, que é do zagueiro Henrique. Então, procurar o Marco Antônio fica difícil. Você procura e enxerga o marcador. Aí você começa a trabalhar a jogada num outro lado, num outro sentido. Evita o jogador que pode conduzir a bola ou fazer um passe. Então, isso, na verdade, dificulta demais a construção do jogo ofensivo por parte do time do Grêmio. Sobre o Kleber, a informação é que ele aguenta no máximo 60 minutos. Teria que sair aos 15 do segundo tempo. Mas sabe como é que é, né? Jogo decisivo, tem a motivação, tem a superação. Vamos ver até quanto que ele vai conseguir ficar enquanto. Jogador muito intenso. Sempre muito intenso, o Kleber. E tem que estar inteiro fisicamente, mesmo para suportar o jogo todo. Olha o Hernan Barcos. Arbitragem para o lance, marcou a falta. O Hernan Barcos olhou e falou, marcou o quê? Eber Roberto Lopes. O Concárido que não entendeu ali o Hernan Barcos, mais uma vez. Imagem recuperada. Foi uma dividida normal ali. O Eber Roberto Lopes viu a falta. Depois foi justificar e explicar ali para o Hernan Barcos. Salve, Dourados. Mato Grosso do Sul. Lucas está ligado. Em Brasília, o Marcelo também nos acompanha. Também o Luiz Augusto em Ijuí, Rio Grande do Sul. Gustavo Mota nos acompanha. Natan Silva nos acompanha. Alô, Nathanael, ligado conosco. Acompanha pelo ispn.com.br. Na região de Pinheiros, em São Paulo, o André Passo também nos acompanha. O Eduardo também nos acompanha em Veracruz. Marcos Ribeiro, o Homero, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os fãs de esporte interagindo pelo ispn.com.br. Tenta sair jogando o Grêmio. Fernando. Se apresenta para o passe o Léo Gago. Bola aqui no meio. Vai voltar lá pela direita, vem com o Fernando. Aí é jogo de xadrez mesmo. É tentar levar ao limite o erro adversário. Amanhã continua a semifinal da Copa do Brasil. Amanhã é a vez de São Paulo e Curitiba na primeira partida do mata-mata. Das semifinais da Copa do Brasil. Reclama de falta o Kleber. Não houve nada. Segue o jogo. Sai jogando o João Vítor com o Marcos Assunção. Se atrapalha ali o Assunção. Voltou com ele. O Marco Antônio. Rouba para o Grêmio, mas passa torto. Errado. Tira o Thiago Heleno. Recupera para o Palmeiras. Juninho. Aqui no meio, se quiser. Tem passando o Daniel Carvalho. Aí a torcida vai à loucura. O Luan fica reclamando. Vamos aí, violança. Chegou na ajuda ali o Fernando. Falta já cobrada. Vem o Palmeiras. Daniel Carvalho adianta demais essa bola. Tenta sair no contra-golpe o Grêmio. Marco Antônio. A bola com o Miralis. Toca no meio o Fernando. Souza passa. Ele atravessa a bola aqui na canhota. Pará. Olha o Kleber para a boca do gol. Nas costas da zaga vem o Léo Gago. Kleber. Vem na jogada na ponta. Recomeça com o Pará. Abre espaço para o cruzamento. Tirou o Henrique no primeiro toque na bola. Voltou o rebote para a equipe do Grêmio. Léo Gago. Fernando. Souza. Bem no desarmio Juninho. Desarmando pelo meio. Aí o Luan que fazia as vezes de lateral pela esquerda. Está jogando com o Henrique. Daniel Carvalho. A bola com o Marcos Assunção. Passamos de 30. Primeiro tempo. Zero a zero. Grêmio e Palmeiras. Sebefinal da Copa do Brasil. Hernan Barcos tentou enfiar essa bola lá na esquerda. O Hernan Barcos agora. Calçado e deu uma dura no Luan. Que o Luan não acompanhou a jogada. Não acreditou na jogada. O Hernan Barcos batalhando bastante ali na frente. Naquele momento começou a pensar a parte do Luan que marca. Começou a pensar em voltar para ir no acreditou na jogada ofensiva. O Palmeiras não sai com os laterais. Isso é raro acontecer. Então é um time que quando vai à frente tem o que pode contar com o Luan, o Barcos e o Daniel Carvalho. Mesmo o Marcos Assunção tem um posicionamento mais fixo aqui. Preso. A atenção dele toda voltada para o Léo Gago. Tanto que o Léo Gago não tem jogado. E é isso que tem dificultado o Grêmio. Seus principais jogadores. Aqueles que podem sair jogando. O Léo Gago e o Marco Antônio tem marcação. Que bola para o Pará. Posição normal do Minou. Atravessou para a boca do gol. Voltou para tirar o Maurício Ramos. A bola fica na sobra para o Grêmio ainda. Léo Gago, finto, bateu com a perna esquerda forte demais. O Pará tentou buscar o Mirales na boca do gol. Na bola atravessada. Numa bola enfiada linda para a boca do gol da equipe do Palmeiras. E veja aí que não havia posição de impedimento do Pará. Nessa bola aqui na esquerda. O Thiago Heleno dava condição lá do outro lado. O Canais e a SPN. Informação é o nosso esporte. Amanhã continua a Copa do Brasil. Amanhã continua a fase de mata-mata. Semifinais vai começar para o São Paulo e para o Curitiba. Olha o Mirales. Faz bem a proteção na frente do Maurício Ramos. Kleber. Domina com perigo. Pé esquerdo. Chutou, chutou em cima do zagueiro palmeirense. João Vítor volta para ajudar aqui a defesa. Melhor que ele, Léo Gago. Recupera para o Grêmio. Aí o Kleber. Fernando. Vai chegar o Gabriel. Toca a bola na ponta. Souza vai fazer às vezes de ponta com o Pedro e perto pelo Juninho. Sai para a perna canhota. Cruza, cruza forte demais. Tirou para o meio o Arthur. Daniel Carvalho e Maurício Ramos. Reclamou de uma falta ali a torcida do Luan. Depois na sequência o Herley dominou, mas não saiu jogando legal não. Luan ganhou da marcação do Gilberto Silva que lance. Daniel Carvalho pede do outro lado. Tentou atravessar. Voltou bem com ele o Pará. Cobre na direita e coloca em escanteio para o Palmeiras. Como ficou Gilberto Silva na dividida com o Luan. E voltou o Pará. Cobriu bem para colocarem em escanteio para o Palmeiras aqui no Olímpico. Depois de o lance que a bola parou, o Bacos foi conversar com o Luan para ver se acerta esse entrosamento. O Luan tem 13 jogos na temporada. Dois gols, Clédi. Aí o Pará, o herói dessa jogada, acende a torcida palmeirense. O Luan no lance que Marcos Assunção vai para a cobrança e descanteio. Você vê que o Henrique está na boca do gol. Aí o Assunção para a cobrança. Torcida do Grêmio mete e vai. Preocupação do goleiro Vitor. Saiu o levantamento. No primeiro pau, tirou bem. Aqui de trás o Marco Antônio. Mirales se enroscou. Tudo isso está valendo. Ganhou do Juninho, mas não consegue completar o passo com o Kleber. Chegou para tocar de bico na bola o João Vitor. Você viu o Kleber aí, o Mirales. E a reclamação com o Heber Roberto Lopes. Do Mirales naquele lance anterior ainda. O Kleber vai lá também para reclamar com o Heber Roberto Lopes. Daquele lance anterior que se enroscou ali o Mirales. que iria uma falta no Mirales. E a torcida protesta com o Heber Roberto Lopes. Aqui no Estádio Olímpico. Vamos para 34. Primeiro tempo do 0 a 0. Esse daí é o Souza. Vem o Grêmio com o Kleber. Tapa na bola. Serve aqui na esquerda. Marco Antônio. Bola na ponta com o Pará. Filipão chama a atenção da sua defesa. Orienta a marcação. Léo Gago. Boa bola na ponta. Posição normal do Marco Antônio. Para cima do Henrique. Tomou uma caneta o Henrique. Caiu o Marco Antônio. E gera a ira da torcida aqui. O Heber Roberto Lopes estava próximo demais do lance. Imagem recuperada. Falta. É falta. Ele vai na mão no rosto. É falta. E na cara do Heber Roberto Lopes. Essa aí está na cara dos dois. Do Marco Antônio e do Heber Roberto Lopes. É um lance claríssimo. Não dá nem para discutir. O Wanderlei virou para a gente aqui e falou assim. Eu conheço ele. Ele não vai marcar nenhuma falta para a gente. É o Heber Roberto Lopes não marcou essa não. Salve Cuiabá no Mato Grosso. O Christian Dave está ligado. Alô Fabrício. O Fernando Palestra. Torce para o Palmeiras. Está ligado aqui. Também o Jason. Ligado com a gente. Portolini. Aqui vem o Grêmio. Kleber na meia direita. Tenta fazer a tabela com o Souza. Volta o lance um pouco mais atrás. Vem com o Léo Gago. Empurra na ponta esquerda. Um bolão para o Pará. Aí o Miraliz. Volta com o Pará. Acompanhado de perto pelo Arthur. Recomeça o Grêmio. Léo Gago e a bola lá na direita. Souza vai fazer às vezes de ponta. Na tabela com o Marco Antônio. Cruzou para a boca do gol. Chegou o Assunção. Para onde o Nariz está apontando o capitão. É isso. Chegou para limpar a área. Coloca mais um escanteio para o Grêmio. Vamos para 36. Do primeiro tempo 0 a 0. Se anima a torcida do Grêmio. Aqui no Estádio Olímpico. O gladiador Kleber se movimenta na entrada da área. Você viu o Miraliz pedindo aqui no segundo pau. Vem também o Gilberto Silva. Aí o Marcos Assunção. Toca essa bola pela linha de fundo. Ela sai em novo escanteio. Não chegou nem às mãos do Bruno nessa jogada. Você viu o Kleber ali. O Luan. Orientado pelo Hernan Barcos. Que chama a atenção da sua defesa aqui atrás. Volta o Hernan Barcos para ajudar na marcação da defesa. O Souza se movimenta na entrada da área. Léo Gago. Saiu o levantamento. Subiu o Souza. Subiu mais uma vez. O zagueiro palmeirense em novo escanteio. Terceiro consecutivo para a equipe do Grêmio. Aí o Henrique hoje numa função nova pela primeira vez no Palmeiras. Disse ele que conversou com o Vinícius Ticolete antes de começar o jogo. Já jogou de volante. Às vezes está ali de volante. Às vezes compondo a linha de três zagueiros. Vamos à cobrança desse escanteio para o Grêmio. Dos pés do Fernando vai sair a bola aqui da ponta esquerda. Pé direito na bola. Marcos Assunção. Chega de vide. Léo Gago ganhou a parada. Voltou no Fernando. Saiu o cruzamento. Forte demais. Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte. Luiz Felipe Escolari na tela aí para você. Tenta colocar o Palmeiras na final da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou mal a temporada, mas está com as atenções divididas ou centradas na Copa do Brasil. No lugar comum é o caminho mais curto e é mesmo para se chegar à Taça Libertadores da América. E quem sabe para amenizar um pouquinho os tantos problemas que vivem o torcedor palmeirense. Problemas estruturais, problemas de comunicação, diretoria, comissão técnica. O problema mais recente é no campo, o sequestro do Valdívia. E aí a falta do Luan em cima do Souza e a falta para o Grêmio é perigosa contra o gol do Palmeiras. O Grêmio que por outro lado começou muito bem no Campeonato Brasileiro, mesmo envolvido na Copa do Brasil. Quatro jogos, três vitórias, uma derrota, nove pontos somados, oito a mais do que o Palmeiras. A imagem mostra, o Luan vem, tenta roubar a bola, mas usa o braço direito para deslocar o adversário. O ombro pode, o braço não falta. Aí você tem no trabalho de computação gráfica, onde está posicionada a bola, para que você tenha uma noção da distância que vai ter para a cobrança de falta. Ali o Fernando e também o Léo Gago, contra o gol do Bruno da equipe do Palmeiras. Vamos à cobrança de falta, você vê onde ficou a barreira ali. Cinco faltas do Grêmio e duas do Gabriel, cinco faltas do Palmeiras, duas do Daniel Carvalho. Léo Gago, jogada ensaiada. Fernando, pé direito, seu levantamento. O Herley subiu. A bola tocada vai pela linha de fundo. É só reposição para a equipe do Palmeiras. O Kleber vai voltando, você tem imagem recuperada aí na jogada ensaiada. Como subiu mais que todo mundo ali o Herley. Olha o Kleber se agarrando, olha o toque por baixo. Toque por baixo do Hernan Barcos no Kleber. Se a arbitragem vê isso, marca um pênalti. Ele teve a imagem recuperada, fora do lance de bola. Com a bola rolando é pênalti. Se o árbitro não viu, tem que lamentar agora. Ele vê um negócio desse, deixa seguir a bola, está dentro de campo. Rolando, lance legal, aí é pênalti. E foi o que fez o Barcos. Aliás, é uma agressão, né? Ele deu por trás no adversário. Só isso. Ele não está nem disputando a bola. Ele está apenas agredindo. Foi o que fez o Barcos. Jogador mais livre de marcação do Palmeiras. Vamos lá, Kledim. Tem a equipe do Grêmio. Na jogada com o Léo Gago da ponta. Miralles perde na entrada da área. Sai o cruzamento. Miralles para ela. Ela saiu reposição para o Palmeiras. Melhor lado do Grêmio é esse lado esquerdo. Porque sai o Léo Gago, ele atrai a marcação. O Assunção acompanha. O João Vítor está na sobra. E o Pará fica livre. O Pará pode subir um pouquinho mais. Pode até ficar mais o Gabriel do lado direito. O Pará pode chegar. Porque ele desce sem ser acompanhado. O Palmeiras tem um projeto de marcação. Que está sendo cumprido ao longo deste primeiro tempo. Tem marcação para cada jogador do time. Está ficando livre ao Pará. Tanto que o Felipão já cobrou isso tempos atrás. O Pará não está aproveitando o espaço que tem para jogar. O Palmeiras tenta Hernan Barcos. Gilberto Silva é o primeiro combate. Caminhando para os minutos finais desse primeiro tempo do jogo. O Kleber vira o corpo contra a marcação do Thiago Heleno. A bola tocada saiu. É só lateral para o Palmeiras. Vai voltando ali o gladiador. Já no cansaço. O Fernando Gavine informou aí do tempo de resistência. Na previsão, né? De que há para que o Kleber permaneça em campo. Vai se movimentando bastante. O cansaço já começa a chegar. Passamos de 40. Vamos para 41 o primeiro tempo. Falta. Chegou o zagueirão palmeirense. Thiago Heleno chega por trás. Vem ali no Kleber. Matando o lance. Vai no corpo do Kleber. Comete a falta. Partiu de bola parada. Mais uma falta para o Grêmio. Vem aí mais uma bola para a área do Palmeiras. Preferiu cobrar por baixo o Grêmio. Mirales caiu. Nova falta do Thiago Heleno. E essa é perigosa contra o gol do Palmeiras. Cartão amarelo para o zagueiro palmeirense. Em cima do Mirales. O Heber Roberto Lopes vê esse lance aí. Chegou o Kleber. Ele se agarra no pescoço do Mirales. O Heber Roberto Lopes viu a falta. Marca a falta. E cartão amarelo para o Thiago Heleno. Primeiro cartão do jogo. O Thiago Heleno que está voltando à equipe. Depois de sete meses. Também passou por uma operação no pé. Ele voltou no jogo contra o Atlético Mineiro. E está fazendo a estreia dele na Copa do Brasil. Também está se ajustando aí com essa composição. Hora de três zagueiros. Hora na linha de quatro zagueiros. Da defesa do Palmeiras. Duas saídas do Thiago Heleno. Saiu fora da área aqui. Se distanciou um pouquinho mais da área. E são duas faltas. Temos quase 30 metros. Que é a distância de onde está a bola. 29 metros e 20 centímetros. De onde está a bola. E esse trabalho de computação gráfica que aparece na sequência. É a distância exata em que tem que estar a barreira. Ela não pode estar em uma distância inferior a essa que aparece aí para você. Na tela para você, fã de esporte. Ligado conosco nos canais ESPN. São três homens da barreira do Palmeiras. Léo Gago vai para o pé esquerdo. Para o pé direito, o Fernando. A falta é perigosa contra o gol do Verdão. Contra o gol do Bruno. Fica Léo Gago. Dois homens do Grêmio na frente da barreira. Fernando se movimenta. Parte o chute de pé direito na trave. No poste esquerdo do gol do Bruno. E não entra a cobrança de falta do Fernando. Ela passou pela barreira. E foi no canto da barreira. Olha lá como ela passa pelo goleiro. Vai no poste esquerdo do gol do Bruno. E não entra. O Palmeiras que abdicou do ataque nesses minutos. Finais desse primeiro tempo. Todos os ângulos para você rever aí a cobrança de falta da equipe do Grêmio. Por que perdeu o meio campo, Calçad? Ou porque a tática, a estratégia do Palmeiras é essa mesmo? A tática, a estratégia é essa. O Palmeiras jogou do jeito que foi bolado pelo Felipão. Jogar por uma bola. Teve um contra-ataque com o Luan do lado esquerdo. Mas a bola foi mal passada. Então espera que a responsabilidade do Grêmio faça o time sair. Para o Palmeiras contra-atacar. O Palmeiras tem um projeto de marcação. Não tem um projeto para atacar. O Palmeiras reage. Espera o que está acontecendo. Para ver se consegue especular no ataque. E essa foi falta. Usa o braço e não o ombro. Está muito claro. Mais uma do Thiago Heleno. Três faltas seguidas do Thiago Heleno. Ele tem que tomar cuidado, senão ele não vai jogar a volta. Vai tomar posição uma equipe do Grêmio. Vem para a cobrança de falta. Ela é o Gagu. Foi o que o Vanderlei Luxemburgo reclamou aqui. Ele queria um cartão nessa foto aí. Para ele, essa foto foi para cartão. Quase 35 metros. É a distância em que está. Essa bola para a cobrança de falta. Para a equipe do Grêmio. Leogago vai tomar posição. Pé esquerdo. Levanta cruzado. Passou por todo mundo. Bruno. Voltou o Kleber para a entrada da área. Furou o Miralles. Para tirar o Luan vai tentar ligar no contra-golpe. Para fazer a saída lá na esquerda. Chega o Hernan Barco. Chega com ele o zagueiro. Não consegue tirar dali. Luan. Ainda está de pé o contra-golpe do Palmeiras. Passa também o Juninho. Aqui do outro lado tem o João Vitor. Vai na jogada. Com o Juninho está parado o lance com o impedimento. Canais e as PM. Informação é o nosso esporte. É a torcida do Grêmio solta a voz. O Zéber Roberto Lopes termina o primeiro tempo. Nada de acréscimo aqui no Olímpico. Zero para o Grêmio. Zero para o Palmeiras. E a gente vê assim a distância que o Luiz Felipe Scolari já sai da sua área técnica. Vai evidentemente atravessar para ir lá do outro lado para o túnel. E vai passar ali perto do árbitro Fernando Gavine. O Cléber falando por aqui. Muita gente atrás. O Palmeiras está jogando muito fechado. Não está dificultando muito. Como é que você está, cara? Como é que você está sentindo? Vamos ver. Falar com o Vanderlei ali agora. Como é que está fisicamente? Vamos ver. Vamos ver o que o Vanderlei achou também. Está aí o Cléber saindo rapidamente. Vinícius, tem alguém por aí? Nem do Bruno, nem do Vitor no primeiro tempo do jogo. São 10 da noite, mais 57 minutos. O Zéber Roberto Lopes autoriza. A bola está rolando no segundo tempo. Vem aí mais 45 minutos de Palmeiras e Grêmio. Sai para o toque de bola. A equipe do Palmeiras já recupera o Grêmio. Com o Gabriel aqui na direita. Bola forte demais na ponta direita. Ela acaba saindo. O Cléber, pelo tempo de resistência, né? Informado pelo Fernando Gavine. Vai testar aí mais uns 15 ou 20 minutos esse segundo tempo. Quem sabe uns 20 minutos esse segundo tempo. Para ver se consegue ainda ter a mesma movimentação que teve no primeiro tempo. Seria uma surpresa se ele conseguir... Será uma surpresa se ele conseguir ficar até o fim do jogo. Aí o Pará para fazer a passagem lá na canhota. Traz a movimentação. Ali com o Marco Antônio. Volta o Marcos Assunção. Toca na bola. A bola vai pela linha de lá. Desse daí o Daniel Carvalho. Vai se posicionando o meio campista da equipe do Palmeiras. Tira aqui de trás. Na defesa do Palmeiras o Maurício. Era o João Vítor quem estava por ali. Fernando. Falta a bola com o Herley. Faz a movimentação acompanhada de perto pelo Hernan Barcos. Chegou. Valeu a pressão do Hernan Barcos. Saiu jogando errado o Herley. Luan. Hernan Barcos. Pelo meio, se quiser, tem o Daniel Carvalho. Para lá que vai essa bola. Passou. Pediu na ponta direita, Arthur. Tem o Marcos Assunção. Já perdeu o contra-golpe. O Palmeiras já volta todo o time do Grêmio. Arthur passa na ponta. Faz a tabela com o Luan. Recebeu de volta. Grande lance. Saiu o passe curto demais para o Daniel Carvalho. Chegou bem. Ali o João Vítor. Aí o Thiago Heleno. Na bola aqui atrás. Recuada para o Bruno. Pressão do Kleber. Pressão do Miralhes. Parar. Aí o Gilberto Silva na bola curtinha com o Fernando. Primeiro combate ali no meio do Daniel Carvalho. Calçade. O que precisam? Grêmio e Palmeiras. Para um pouco mais... De ataques um pouco mais agudos para esse segundo tempo. Bom, o Palmeiras saiu do jogo do primeiro tempo gostando mais do que fez em campo do que o Grêmio. O Grêmio imaginava pelo menos um gol. O Palmeiras, claro, o melhor dos mundos é um contra-ataque 1x0. Agora, 0x0 para uma semifinal. Copa do Brasil fora de casa. Para o Palmeiras ainda está lindo. Está ótimo. Então, o Grêmio precisa ser mais incisivo. Criar mais jogadas. Marco Antônio tem que sair mais da marcação. Não precisa jogar ali naquele setor do Henrique. Ou começa a tirar o Henrique do jogo. Puxa o Henrique para o lado do campo. Vem trabalhar aqui com os volantes. Permite a infiltração de um outro jogador. Vamos lá, Clédi. Olha o Gabriel. Na bola aqui na ponta direita. Volta com ele o Luan. Faz bem a proteção. Ajuda aqui atrás. A defesa do Palmeiras. Vira. Evita a saída de bola pela linha de lado. Juninho. Então, o Grêmio tem que se movimentar um pouquinho mais. Quando a marcação está muito forte e ela está definida, tem que movimentar para desmanchar. Senão, cada vez mais ela fica forte, consolidada. Olha o Daniel Carvalho. Vai na jogada pessoal. Trombou com o Gilberto Silva. Reclamou ali de uma falta. Reclamou o Daniel Carvalho. A arbitragem marcou. Que aposta ele bola para o Grêmio. Marca um pouco mais em cima o Palmeiras. Nesse segundo tempo. Aí o Léo Gago. Volta a bola com o Fernando. De pé direito. Estica para o campo de ataque. Tenta na frente o Mirales. Subiu. Pegou bola. Mais alguma coisa ali o Arthur. A arbitragem diz que é do jogo. Reclamou de um toque de mão ali o Henrique. A arbitragem diz que também é do jogo. Isso não é do jogo. Passe torto. Errado aqui do outro lado. E a tentativa de marcação à frente, adiantada, ela é ótima. Porque impõe ao Grêmio uma dificuldade para sair jogando desde a defesa. O Palmeiras se conseguir fazer isso. Enquanto você falava ali, o Vanderlei Luxemburgo chamou a atenção para essa passagem do Hernan Barcos e deixou o cotovelo ali. O Hernan Barcos no primeiro tempo já teve um pega por baixo no Kleber. Depois deixou o cotovelo. As câmeras, elas registram. Os meninos da clube checando, focalizando. O Hernan Barcos precisa prestar atenção. Se a arbitragem vê uma dessa. Olha ele aí, ó. Dominou. Uma finta, duas fintas. Gilberto Silva. O Hernan Barcos, se tivesse sido visto pela arbitragem, já não estaria no jogo há muito tempo. No primeiro tempo ele deu no Kleber dentro da área. Poderia ter cometido o pênalti ali. Agressão. Agora também. Ele não está disputando a bola. Ele está indo com o cotovelo no adversário. Parece que ele está assumindo outras broncas. E a bronca dos outros também. E mandando ver nos jogadores do Grêmio, no caso o Kleber. Agora, essa marcação do Palmeiras, vamos ver quanto tempo o Palmeiras consegue marcar mais adiantado. Mas é uma maneira de manter o Grêmio distante. E o Grêmio, com movimentação, é que ele vai quebrar isso. Se ele começar a entrar na marcação e aceitá-la, aí começa a chamar o Palmeiras para o jogo. Vem a equipe do Grêmio. Kleber, coloca a bola para a entrada da área. Buscou o Marco Antônio. Alivia a zaga do Palmeiras. Ela volta, cai para os pés do Fernando. Recomeça na esquerda. Pará. Faz a tabela na ponta. Recebe e volta. Pé direito. O Souza está pedindo. O Mirales também subiu. Tirou. O Thiago Helena. A torcida reclamou ali de uma bola na mão. Mas, na verdade, foi no corpo do próprio companheiro do Thiago Helena. Olha o Felipão aí. Passando instrução para o Bagus. Bagus que tem 26 jogos na temporada. 12 gols. Faltam 15. Ele atingiu a meta dele, que é 27. Alta do Marcos Assunção. Chegou, pegou ali o Kleber. E vai receber cartão, Marcos Assunção. Eber Roberto Lopes. Marcou a falta. O Kleber já mostrou o joelho ali. Aí, por esse lance, mais uma vez, imagem recuperada. Olha como Marcos Assunção perde a passada. E o Kleber já saiu mostrando o joelho ali. O Eber Roberto Lopes aplica cartão. Mais um cartão para o Palmeiras. Segundo do Palmeiras no jogo. O único pendurado é o Cicinho, que está no banco de reservas. Vai tomar posição. A equipe do Grêmio. Com o Fernando, que meteu uma bola na trave. Do Bruno no primeiro tempo do jogo. Está aí o Bruno na tela para você. Vem bola para a área do Palmeiras. Você vê se movimentando ali o Souza. Se agarrando com o Thiago Heleno, que já tem cartão amarelo. O Eber Roberto Lopes vai lá. Pede para que o João Vitor reposicione. A sua distância em relação ao local onde está a bola. Que é o local onde ocorreu a falta. Aí a torcida do Grêmio na expectativa. Fernando, pé direito. Direto para o gol nas mãos do goleiro Bruno. Amanhã continua a fase semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo do encontro mata-mata entre São Paulo e Curitiba. Você acompanha amanhã à noite. O jogo começa um pouquinho mais cedo. Nove da noite. Luiz Carlos Largo vai comandar os canais. ESPN para você ligado conosco no estádio do Morumbi. Luan faz bem a proteção para o Palmeiras. Chegou lá na ponta o Arthur. Chega com ele travando o Pará. Mas saiu com o bala e tudo é lateral para o Palmeiras. Você viu o Thiago Heleno? Está aí o Pará. Movimentação do Fernando na boca do gol. Acompanhado de perto ali pelo João Vitor. Tentou o Luan, não domina. Melhor aquele Gilberto Silva. Tenta na frente de Miraliz. Aí o Marco Antônio. Acompanhado pelo Marcos Assunção. Boa bola para o Miraliz. Contra a marcação do Thiago Heleno. Virou o corpo. Escapou bem. Tenta atravessar essa bola do outro lado. Era para o Gabriel. Volta bem na marcação Luan. Aí voltou bem. Voltou, virou. Chutou nas pernas do Souza. Essa bola tocada, saiu. Luan faz muito bem esse papel. Ele é o quarto jogador de meio de campo. É o quarto jogador dedicado à marcação. Ele volta. O Daniel Carvalho fica. Tem pouca movimentação. Ele se desloca pouco. Tem que jogar com a bola no pé. O Luan não. O Luan volta e se incorpora ao trabalho de marcação ali feito pelo João Vitor. Marcos Assunção. Henrique. E quando o Palmeiras tem a posse de bola, ele vira o terceiro homem lá da frente. Então, taticamente, é um cara que tem uma atuação perfeita, embora, às vezes, escorraçado pelos torcedores, alguns deles. Mas, nesse time limitado, ele faz um bom papel. De novo, no chão, o gladiador. Imagem recuperada aí. Dessa vez, subiu, dividiu lá em cima. Cabeça a cabeça. Dividida na volta ali do zagueirão palmeirense. Caiu o Kleber. Levanta a mão na cabeça. Está tudo ok. Agora, a história é a seguinte, né, Cléber? Se tiver que dividir, vamos dividir com o Kleber. Exatamente. E o Hernan Barcos parece que tomou as dores por todo mundo. Ele sai dividindo com todo mundo, né? Divide uma hora aqui, divide outra hora ali. Thiago Heleno. Aí o Pará. Não dominou na primeira, conserta na segunda. Gilberto Silva. Tentou ligar na frente com o Miraliz. Souza. Sofre a falta. Arbitragem para o lance. Marca a falta. A falta do Daniel Carvalho. Fernando. Lá na canhota com o Pará. Passa nas costas o Léo Gago. Fernando. Pará. Léo Gago vai colocar essa bola na área. Ou a bola curta com o Kleber. Preferiu o Marco Antônio. Volta no Kleber. Vai movimentando essa bola a equipe gremista. Vai para cima do Henrique. Kleber chama para a jogada pessoal. Prende a bola. Chama a falta. Ela não vem. Pará. Na meia. Buscava o Miraliz. Passou errado. Gerou até a irritação da própria torcida essa bola do Pará. Ele está jogando a equipe do Palmeiras. Luan ganha a lateral. Esses gritos aí são do Luiz Felipe Scolari. Pedindo para o João e o João Vitor. Para subir para cobrir aquele espaço ali na meia. Daniel Carvalho. Domina para o Palmeiras. Volta com o Marcos Assunção. Bola lá na ponta. Vem com o Arthur. Aí o João Vitor. Tabelou. Boa bola com o Arthur na ponta direita. Vai para cima do Pará. Tirou para a entrada da área. Daniel Carvalho. Volta a jogada com o João Vitor. Torcida do Grêmio. Vai a posse de bola do Palmeiras. Arthur, o cruzamento forte demais. Errou na organização. A equipe do Palmeiras essa bola no ataque. Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte. E o S-Open de Golf. Você acompanha nesta quinta. A partir das cinco da tarde. A primeira rodada ao vivo na ESPN, ESPN HD. Sexta no mesmo horário e a segunda rodada. Sábado. Você acompanha às quatro da tarde a terceira rodada. Faz a saída da equipe do Palmeiras com o Luan. Tenta a tabela com o Juninho. Souza chegou. Dividiu no pé de ferro. Weber Roberto Lopes marcou a falta. Aí o Luan na tela para você. Imagem recuperada. Chegou. Dividiu. Reclama ali o Fernando. Olha essa câmera acompanhando aqui o movimento da bola. E a falta. E o Weber Roberto Lopes foi lá ouvir as reclamações do Fernando. Palmeiras em 38 jogos no Estádio Olímpico contra o Grêmio. São oito vitórias. Dezesseis empates. Quatorze derrotas. A vitória mais expressiva foi em 1961. Ainda pela Taça Brasil. E a pior derrota aquela em 95. O torcedor não esquece. Libertadores. 5 a 0 para o Grêmio. É. Palmeiras e Grêmios. Grêmio que sempre propiciaram. Nos mata-mata. Grandes. Goleadas. Ou jogos muito emocionantes. Ao contrário. Daquilo que a gente está vendo aqui hoje. Jogo truncado. Jogo travado. Olha o Léo Gago. Atravessa essa bola na direita. Forte demais. Reclama de um desvio. Ele reclama de forma assintosa. A torcida também. O Eber Roberto Lopes. Marca lateral para o Palmeiras. O Luxemburgo se levanta. Reclama ali também. Mas está marcado lateral. E lateral já cobrado. Foi na minha frente. Acho que ele errou. Viu o Fledir? Bola era do Grêmio. Pois é. E o Eber Roberto Lopes marcou para a equipe do Palmeiras. Olha lá. Chegou travando. O zagueiro do Palmeiras realmente ouviu o desvio. Era lateral para a equipe do Grêmio. E agora é a vez do Filipão reclamar do outro lado. Lateral marcado para o Grêmio. Vai lá o Gabriel para fazer a cobrança. Já são 27 passos errados do Grêmio e 20 do Palmeiras. 47 passos errados no total. Cheira o Thiago Heleno. Alivia a defesa do Palmeiras. Tenta Hernan Barcus. Melhor que ele e o Herley. Liga na frente. Vem a resposta do Arthur. Bola para o alto. Ela volta. Cai para a equipe gremista. Aí o Souza. Volante pela direita. E o Daniel Carvalho até agora. Paulo Calçari. De uma comparação por aquilo que estaria fazendo o Valdívia em campo. Ah, bom. O Valdívia não dá para comparar. Porque o Valdívia, não dá para comparar. Não é que o Valdívia seja muito superior. Você nunca sabe. Em tese, o Valdívia é melhor que ele. Porque a movimentação do Daniel Carvalho é mínima. Ele facilita a marcação do Grêmio. Ele é jogador de marcação do Fernando. Então, ele atua em um espaço. Olha lá. Olha lá. Foi sair e ficou parado. Ficou com a falta. Mas ele atua em um espaço ali pequeno. Já o Valdívia circula mais. O Valdívia tem mais passe. Agora. E o Valdívia? Joga no Palmeiras ainda? É. Não se sabe. Amanhã 11. Nós vamos saber. Amanhã 11 da manhã. Televista coletiva do Valdívia. Você ligado conosco e nos acompanha pelo ispn.com.br. Rafael Pizani. Onde é que está o Rafael Pizani? Acabaram de me falar aqui no ouvido. Está acompanhando. E está o Rafael Pizani que torce para o Corinthians e para o Palmeiras. Para um ganhar e outro perder. Está na casa do João Bé. Grande abraço a todos vocês. Está sumido, não é, Rafael Pizani? Só tranquilo. Só contabilizando os lucros. Grande abraço. Aos meninos da clube que sempre nos entregam com muita qualidade. Todas as transmissões. Vem aí mexida a dupla no Grêmio. Que estou vendo assim a distância, Gavine. É isso. André Lima e Marcelo Moreno conversando com o Vanderlei Luxemburgo. Dois atacantes. Vem aí dois atacantes na equipe do Grêmio. Aqui passa para o campo de ataque. Vem o Palmeiras aqui na esquerda. Juninho. Chutou travado pelo Werley. O que é que muda? Essas mudanças. O que é que muda em campo? Essas mudanças que fará no time o técnico Vanderlei Luxemburgo. Tem que saber quem que ele vai tirar. Ele pode simplesmente trocar a dupla de ataque. Um deles deve sair. É o Kleber. Mas vai sair o Mirales também. Ou sai o Kleber e o volante. E aí o Grêmio vai com três atacantes. Pode ser. Pode ser uma alternativa para complicar a marcação do Palmeiras. Mas sem movimentação não acontece nada. Tem que movimentar. Tem que levar a problema. Circular pelo gramado. Então pode ser uma maneira de aliviar também a marcação ao Marco Antônio. Porque pode ser atraído por um desses atacantes o Henrique. Vamos ver. Pode ser um volante e o Kleber. Ou simplesmente trocar a dupla de ataque. O Kleber vai embora. Vai embora o gladiador e sai aplaudido. Kleber sai aplaudido. O frisson da torcida aqui. O carinho da torcida com o gladiador que voltou. Cansou na Kleber. Era a previsão, né? 15 minutos do segundo tempo que ele suportasse. Correu, se movimentou. Criou uma confusão danada. Cavou o cartão amarelo para o Thiago Heleno. E o outro é o Mirales mesmo. Vai embora o Mirales. Troca a dupla de ataque. Coloca outros dois atacantes. O técnico Wanderlei Luxemburgo. Está aí o André Lima. Palmeiras e Grêmio que se enfrentaram já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Moreno estava servindo a seleção boliviana. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Voltou, já se reintegrou o time. Estava à disposição já do técnico Wanderlei Luxemburgo. Haveria a possibilidade. Havia a possibilidade que ele começasse o jogo. Portanto, entra neste momento com 15 minutos. Agora, 16 do segundo tempo. Tem um Grêmio. Tenta André Lima. Aqui na direita. Sobe o Marcelo Moreno. Tenta marcar a saída de bola da equipe palmeirense. Já aperta a saída do Arthur. Cheio de apetite. O boliviano. Vai para cima do Arthur. Provoca o lateral. Lateral para a equipe do Grêmio. Sai jogando torto. Errado. Aí o Hernan Barcos. Por baixo o tiro. Gilberto Silva. Recupera a bola para o Grêmio. Resposta aqui atrás do Arthur. Tenta na frente de Daniel Carvalho. Pé direito do Ermey. Bola longa. E o Thiago Heleno recuando essa bola para o Bruno. A partir do dia 27 de julho agora. Você acompanha a Olimpíada de Londres. Pelos canais ESPN. Mais de 800 horas de transmissões e jornalismo ao vivo. ESPN, ESPN Brasil. ESPN HD. Rádio Estadão ESPN. Site ESPN.com.br. Para você ligado conosco. Acompanhar tudo dos Jogos Olímpicos de Londres. A partir do dia 27 de julho. Vem o Palmeiras com o Henrique. Já está jogada lá na ponta. Aí passa na linha de fundo. Prozamento forte demais do Henrique. Não chega a bola por Hernan Barcos. E continuamos sem finalizações contra os gols do Vitor e do Bruno. Canais ESPN. Informação é o nosso esporte. Me parece que aquele gás no acompanhamento do Marcelo Moreno gerou um problema para o Palmeiras. E me parece que esse problema é sério para o zagueiro palmeirense. Está no gramado o Arthur e já pediu substituição. Socou a grama ali. E a gente percebe assim a distância. A fisionomia de desolado do Arthur. Deverá ser substituído porque me parece séria a contusão do Arthur. Quando o jogador tem esse tipo de atitude, do jeito que ele bateu no gramado, quer dizer, ele não está fazendo cera. Ele está realmente com um problema. A cera, o cara enrola, é o maior artista. Isso aí é o típico de quem... É uma reação típica de quem está com uma contusão. A gente está vendo a imagem. Já saiu mancando, né? Pode ter sido agora, nesse toque. Mas ele... Essa jogada produziu esse problema. E é uma jogada importante, né? Foi a correria do Marcelo Moreno. Levantou a torcida. Isso dá uma inflamada no time, incentiva. E, no caso, até tirou o Arthur. Sem nenhuma falta, desleal, do jogo. E trouxe o Cicinho. Cicinho, 25 jogos na temporada, nem um gol. 80 jogos pelo Palmeiras. Vem aí Cicinho no lugar de Arthur. Sai por contusão. Mexe na lateral direita. O técnico Luiz Felipe Scolari. Que tenta com o Luan aqui na esquerda. Chega por baixo, Alivia, atira dali o Werley. Bola de bico para fora. Luiz Felipe Scolari aplaude. Ali o Luan e esse daí é o Cicinho. Que entra, portanto, no lugar do Arthur, que sai por contusão. Confirmação da mudança da equipe do Palmeiras. Que vai empatando o jogo aqui, 0 a 0. Vamos para 20 do segundo tempo. O Grêmio não tomou o gol, mas também não conseguiu fazer. Aumentação do Luan na entrada da área. Aí o Hernan Barcos. Werley acompanha por baixo. Juninho tenta a sobra. Vem o Werley na cobertura. Recupera para o Grêmio. Faz a saída. Liga na frente. Tenta buscar o André Lima. Melhor que ele, o Thiago Heleno. Você pode continuar interagindo pelo ispn.com.br. Você nos acompanha. Os Santistas da Vila Belmiro postando aqui a mensagem. Lá estão Adriana, Gustavo, Emir Turco. A Tuca. O Jóia. Os Santistas ligados lá. E acompanhando também a equipe do Palmeiras. Grande abraço a todos vocês. Os que acompanham hoje na Vila Belmiro. Estarão amanhã no Morumbi acompanhando o São Paulo contra a equipe do Coritiba. Viajam para Coritiba. E antes estarão acompanhando também na Arena Barueri. O jogo de volta entre Palmeiras e a equipe do Grêmio. Alô, Deni. Grande abraço a todos vocês. Através do ispn.com.br. É a nossa página na internet. Aí vem o Grêmio. Souza. Pará. Vem fazer às vezes na meia. Léo Gago da linha de fundo. Saiu o cruzamento. Henrique tira. Ela fica de frente. Pará. Com antecipação do Thiago Heleno. Liga no contra-golpe. Hernan Barcos e Daniel Carvalho. Luan vem aqui na esquerda. Felipão orienta a subida do Luan. Vem na ponta. Tocou na bola por último. O zagueiro do Grêmio. Ela sai em escanteio. Para o Palmeiras aqui na esquerda. Olha o Arthur irritadíssimo aqui no banco de reservas. Quase chorando até. Foi a virilha, viu? Problema na virilha. Ele estendeu. Depois vai fazer o exame aí para saber a gravidade da lesão. É aí que não é só no jogo, né? Uma lesão. Assim que deverá passar por essa avaliação. Está aí o Arthur na tela para você. Que pode tirá-lo do jogo de volta. Que deve tirá-lo do jogo de volta. E se o Palmeiras avançar a final. Pela gravidade da contusão. Deve tirá-lo também. De uma possível final do Palmeiras. Aqui tem a escanteio. Marcos Assunção. No primeiro pau. Te atira na bola Luan. Ela voltou no Assunção. Vai sair o cruzamento. Coloca no segundo pau. Para o Anambarco. Saiu bem do gol, Vitor. Para pegar no segundo andar. Para atirar dali. Amanhã começa o mata-mata para São Paulo e Curitiba. Esse Carlos Largo vai comandar. O que você tem durante todo o dia. Desde o pontapé. Você tem a partir das 10 horas da manhã. A nossa equipe no estádio do Murubi. Vem o Grêmio. Falta. O que traz já pegou a falta do Marcelo Morano. Subiu se apoiando. Ali no Henrique. Foi o que marcou o Heber Roberto Lopes. Em cima do Sissinho. Olha lá. Braço esquerdo. É que o Sissinho na verdade nem chegou a subir. Vai ver o braço esquerdo. O Marcelo Morano reclama ali. Mas o Heber Roberto Lopes marcou a falta. Engraçado, né? Foi o mesmo tipo de falta. Parecida. Aquela que o Henrique fez aqui. Quando tomou a bola entre as pernas do Marco Antônio no primeiro tempo. E agora ele viu. Mas um dos motivos da entrada do Marcelo Morano é justamente esse também. Ser a opção para o levantamento. Não é jogo para o Kleber. Nem para o Miralhes. Chegando a equipe do Palmeiras. Na bola para a boca do Guber. Não marca o Zerru a finalização. Completo ao site. Mas é jogo para o Marcelo Morano. Até para o André Limas. A bola levantada na área. São caras que não vão ter tanta movimentação. No caso do Morano. Mas ele tem que ficar lá dentro. Para ser o destino da bola levantada. O Grêmio continua com problemas na transição. Que é a bola da defesa para o ataque. Aí marca bem o Palmeiras. O Palmeiras vem. Cerca. E dificulta. Esse é o projeto do Felipão. E vai levando com sucesso aos 23 do segundo tempo. E o Grêmio tenta essa alternativa da bola levantada. Olha. E começa a fazer ligação lá de trás. Para você ver a dificuldade de armar o time. Tenta a resposta no contra-gópio. O Palmeiras. Daniel Carvalho. Tocou na frente. Mas havia posição de impedimento. Dá uma olhada aí na tela. Hernan Barcus. Na bola tocara para a boca do gol. Havia posição de impedimento. Daniel Carvalho se lamentou a enfiada de bola. Contra o gol da equipe do Grêmio na tentativa do lançamento. Outra vez a tentativa com o Hernan Barcus. Aí o Pará. Recupera a defesa do Grêmio. Faz a saída lá na canhota. Vai para o chão. Reclama de uma falta. Ali o Marco Antônio. A torcida protesta. O Arco Manda seguir o jogo. Mais um. Chegou dividindo ali. E sobrou um joelho. Joelho, joelho. João Vítor. Sentiu. Caiu. Desabou o João Vítor na passagem. Na dividida lá na direita. Olha como chega ali o Léo Gag. E pegou o joelho. João Vítor saiu ali. Mão no joelho. Joelho direito do João Vítor. Que saiu sentindo. Mas já está tudo ok. Com meio campista da equipe do Palmeiras. Felipão. Está aí de pé. Observa a sua equipe. Já perdeu um jogador por contusão. Para essa partida. E provavelmente para o jogo de volta. Das semifinais da Copa do Brasil. Assunção, Thiago Heleno e o Henrique. Daniel Carvalho. Hernan Barcos. Hernan Barcos. Pé esquerdo. Tocou. A bola saiu. Por cima do gol do Vítor. O Luan reclamou. Estava de frente. Girou bem. Jogada individual. Aldo Hernan Barcos. Chegando pela primeira vez. O Grêmio começa as ligações diretas. Você já chamou atenção o calçade. E para o Palmeiras começam a surgir essas possibilidades. Que mexem com a torcida do Palmeiras aqui no Olímpico. E o Barcos faz bem esse tipo de função. Quer receber ali na frente. Faz o pivô. Gira. E aí ele tem confiança para bater no gol. O Palmeiras poderia até no finalzinho colocar o Mazinho. O Mazinho é um jogador que tem muita velocidade. Mas aí teria que tirar o Luan. Que é um jogador que volta e marca demais. Então dentro desse tipo de jogo eu acho até difícil. Mas seria uma mudança para tentar o gol no contratado. E o Grêmio não consegue criar. Bem mais Palmeiras com o Hernan Barcos. Toca no meio com o Luan. Acompanhado pelo Fernando. Ganhou a parada. Chegou o Daniel Carvalho. Volta com ele. O Léo Gago sai jogando. O Gilberto Silva. Passou e sentiu o atacante palmeirense. O Luiz Felipe Escolari grita. Mas não era nada de grave não. Já se levanta aí o Luan. Tentou ganhar uma jogada de falta. Aqui na direita. Abriu os braços. Mais uma vez e mais recuperada. Foi um pisão ali. Do Gilberto Silva no pé direito do Luan. Essa foi coisa do jogo. E dói. Porque pega a trava da chuteira. E as chuteiras atualmente elas são muito fininhas. Então quando crava no peito do pé. Dói demais. Porque o couro não protege. Ele é extremamente fino. Parece que o jogador está jogando descalço. Aí vem o Palmeiras com o Henrique. Desta vez pela esquerda. Volta com ele na marcação. Léo Gago. Caiu o Henrique. Criou um strike aqui na direita. Caiu também ali o Souza. E o Heber Roberto Lopes. Ele tinha autorizado a cobrança. Depois voltou. Por quê? Olha aí a chegada do Souza. Chegada por trás do Léo Gago ali em cima do Souza. Olha o Filipão irritado ali. Olha o Filipão irritado aí. Chama a atenção da sua equipe. Para fazer a saída para o campo de ataque. Vem Grêmio. André Lima faz a proteção na meia esquerda. Volta com o Léo Gago. Empurra na ponta. Vem o Pará. Vai para cima do Cicinho. É o João Vítor que marca por ali. Traz na linha de fundo. Cruzou, cruzou. Nas costas do Marcos Assunção. O Filipão estava reclamando com o Juninho o seguinte. Você vem aqui marcar a bola? Não. Tem que marcar o adversário que vai recebê-la. Porque aquele que está cobrando vai arremessar para alguém. Então não adianta ficar ali na frente. Tem que marcar quem vai receber. Aí o Filipão ensinando o jogador de futebol a jogar aos 27 de segundo tempo de uma semifinal de Copa do Brasil. Alô, Fábio. Ligado conosco aqui em Porto Alegre. Nos acompanha, torcedor do Grêmio. Rodrigo Matheus em Natal no Rio Grande do Norte. Estefani em Porto Velho, Rondônia. O Léo Castro em Porto Alegre. Está aqui na capital gaúcha. Também o Caetano em Pambi, no Rio Grande do Sul. Aqui vai tomar posição a equipe do Palmeiras. Você viu o Léo Gato que vai para a entrada da área. Fica o Fernando como referência na barreira. Vai para lá. O Daniel Carvalho para a cobrança. De falta para a equipe do Palmeiras. O Thiago Heleno vem para a boca do gol. Vem também o Henrique. Aí você vê o Marcelo Morano ajudando aqui a sua defesa. Mãos na cintura. Do Daniel Carvalho. Pé esquerdo. Saiu o levantamento. Desvio do Fernão. Da bola tocada vai em escanteio. Para a equipe do Palmeiras. Lá na ponta direita. Gilberto Silva se posiciona na entrada da área. Aí a torcida do Palmeiras com seu grito de guerra. Resposta com vaias. Da torcida do Grêmio do outro lado. Torcida do Palmeiras que deverá lotar a Arena Barueri. No jogo de volta na próxima semana. Daniel Carvalho. Cobrança de escanteio. Cicinho. A sobra para o Palmeiras. Sexto escanteio para a equipe do Grêmio. Só três escanteios até agora. Esse foi o terceiro cobrado pelo time palmeirense. Werley. Sobe e tira. Ela cai na ponta. Vem para o Luan. Acompanha de perto pelo Werley. Sai da área. Vem marcar o Luan. Trava por baixo. Manda essa bala para fora. Daqui a pouco na equipe do Grêmio. O Rondinelli. Que é meia. Jovem jogador formado na base do Grêmio. Apenas 21 anos. Em Toledo no Paraná. O Marcos Vinícius. Também a Rúbia. Ligados conosco. Nos acompanham pelo ispn.com.br. E tenta sair jogando a equipe do Grêmio. As ligações diretas não estão dando certo não. Aí o Souza. Bola com o Fernando. Juninho ganhou. E na sequência a arbitragem marcou a falta dele. Em cima do Fernando. Ele levou a pior o Juninho que ficou. Caído o zagueiro palmeirense. O Rondinelli vai para o lugar do Marco Antônio. Sai o Marco Antônio 11. Entra o Rondinelli. Camisa 27. Só corrigindo. O Rondinelli veio do Vila Nova de Goiás. Mas é um jovem jogador. 21 anos de idade apenas. Saiu o Marco Antônio. Está aí o Rondinelli na tela para você. A mexida do técnico Wanderlei Luxemburgo. Sumiu o Marco Antônio no segundo tempo. Não é, Calçad? O Marco sumiu desde a primeira etapa, né, Clédio? Porque a marcação do Henrique foi muito boa. Essa ideia do Felipão de usar Henrique como primeiro volante. Foi eficaz porque tirou o Marco Antônio do jogo. E agora foi substituído. Marco Antônio. Agora foi longe essa bola. O Rondinelli o objetivo é mais movimentação. Alguém buscando mais o jogo. Encostando nos atacantes. Aparecendo para eles. Porque Marcelo Moreno é um jogador que faz o pivô. Então você toca a bola. Ele defende. Ele para. Ele segura. É difícil tomar a bola dele. Agora o Meia tem que se aproximar. E o Meia aceitou a marcação. Foi o caso do Marco Antônio. Nesse caso, né? Com esse marcador específico. O Henrique foi muito bem nessa ideia. Executou perfeitamente. Vamos ver se muda o time do Grêmio. Por que o Luxemburgo não tirou um dos jogadores de lado. Dos volantes. Pelo seguinte. Isso aqui é só o primeiro jogo. Clédi. Chegando a equipe do Palmeiras. Hernan Barcos ganhou. Trouxe a bola para dentro. Em cima do Werley. Jogadores tentam cercar o Weber Roberto Lopes. Reclamando de uma falta. Ali do Hernan Barcos. Vai para lá também. O Gabriel chegou na cobertura. Bem, o Gilberto Silva mais uma vez. O lance para você. Imagem recuperada. Ficou reclamando ali o Werley. Que foi agarrado pelo Hernan Barcos. Estava próximo da jogada. O Weber Roberto Lopes. Que não foi nada não. Escanteio para a equipe do Palmeiras. Vai para o quarto. Escanteio Palmeiras. Marcos Assunção. Preocupação para o goleiro Vitor. É sempre perigoso. A partir de bolas paradas. Cobranças de faltas. E também escanteios. O Marcos Assunção. Autorizado. Pé direito. No primeiro pau. Tirou o André Lima. Completa ali no meio. Para fazer a passagem para o campo de ataque. O Gabriel. Buscava o Rondinelli. Zaga do Palmeiras. Tirou a proteção do Gilberto Silva. O Clé de empatar tem sido algo incomum para o Grêmio nessa temporada. Nos últimos 27 jogos. O time empatou apenas uma vez. Aqui em Porto Alegre. Também na capital gaúcho. O Leo Castro está ligado. Sai jogando errado a defesa palmeirense. Na frente do Juninho. Roubou essa bola o Marcelo Moreno. Leo Gago. Vira o lance na canhota. Aí o Rondinelli. Vem o garoto. Pé direito. Passou para o Pará. Um bolão. Cruzamento. A bola vai para fora. Mergulha. Mete a cabeça na bola. O André Lima. Ela passa à esquerda do gol do Bruno Canais e a SPN. A informação é o nosso esporte. E o Grêmio chegou na ousadia do menino Rondinelli. Em dois toques. Já fez mais do que o Marco Antônio fez durante quase todo o jogo em campo, Calçadinho. Chama atenção nessa jogada que foi uma das jogadas mais bem estruturadas por um atacante realizadas no jogo. Foi especial. Foi ao fundo. Levantou a cabeça e colocou na cabeça do companheiro. É que o André Lima finalizou mal. Mas foi uma jogada bem feita. Era o que estava faltando ao Grêmio. Em Paracatu, Minas Gerais, o Cristiano está ligado. Léo Castro aqui em Porto Alegre também nos acompanha o Jonathan Soares em São Luís do Maranhão. Falta em cima do Daniel Carvalho. Falta para o Palmeiras. Vai tomar posição para fazer a cobrança de falta. Olha como chegou o Léo Gago ali por baixo. Matou a jogada. Cometeu a falta. Matou o lance. Falta que o Marcos Assunção vai tomar posição. Vem para a cobrança. Para a equipe do Palmeiras. E acorda a torcida palmeirense aqui no Olímpico. Está calada, desconfiada a torcida do Grêmio. Weber Roberto Lopes. Diz que não tinha autorizado ainda. Cobrou a falta rapidinho ali o Palmeiras. Na direita com o Marcos Assunção e o Cicinho. Weber Roberto Lopes não havia autorizado a cobrança de falta. Vamos para 34, segundo tempo que você ouve aí a torcida do Palmeiras aqui no Estádio Olímpico. Preocupada a torcida do Grêmio. Marcos Assunção vem para a cobrança. Ele falta. Apenas o Fernando como referência. Maurício Ramos vem para a boca do gol. Henrique também. São os zagueiros do Palmeiras na área do Grêmio. Assunção, pé direito. Tira o Berle. Gabriel. Completa e ficou. Gabriel vai pintar um cartão amarelo. Chegou matando a jogada aqui em cima. O João Vitor deixou o Pela ali em cima. Dividiu com o Gabriel. Mais um cartão amarelo para a equipe do Palmeiras. Terceiro para o Palmeiras no jogo. Terceiro cartão amarelo. Desta vez para o João Vitor. Dividiu lá em cima. Deixou o pé ali em cima. Está caído. Aí o Gabriel. Na saída na defesa do Grêmio. Amanhã tem mais Copa do Brasil. Amanhã você começa a largada no mata-mata. Olha a solada do João Vitor. Espero que ele não pegou como queria ali o Gabriel. Já se levanta aí o Gabriel para fazer a saída. Amanhã começa o mata-mata da fase semifinal entre São Paulo e Curitiba. Você é ligado conosco. Acompanha amanhã um pouquinho mais cedo. Nove da noite no estádio do Murumbi. Você pode continuar nos acompanhando através da rede social Twitter. Arroba ESPN agora. Ou pelo Facebook. Você tem Facebook? Mundo ESPN. Faz a saída a equipe do Grêmio. Olha o Rondinelli. Bola para a área. Marcelo Moreno. Pé direito. Na meia pocheta. Nas mãos do Bruno. Enfim uma finalização e foi no gol. Olha o Marcelo Moreno. Uma meia pocheta ali com a pé canhoto. Contra o Palmeiras. Nas mãos do goleiro Bruno. Assunção. Caiu o Hernan Barcos. Queria falta. Sai jogando errado o Grêmio. Falta a bola para o Palmeiras. Aqui na camota é o Luan. Contra a marcação do Gabriel. Hernan Barcos. Daniel Carvalho. Toca a bola na esquerda. Juninho. Atravessa lá na direita. Sissinho. Com liberdade. Desce o lateral direito do Palmeiras. Contra a marcação do Léo Gago. Bola no meio. Luan. Devolveu para o Sissinho. Bola forte demais. Trangulação não funcionou. A bola tocada saiu. Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte. Salve São João do Meritino. Rio de Janeiro. Albert Oliveira acompanha a transmissão em HD para você ligar o Conosco. O Marcos Cavacini em Toledo no Paraná também nos acompanha através do ESPN.com.br. Todos estarão acompanhando o Luiz Carlos Largo amanhã. O Jefferson em Brusque, Santa Catarina. Olha o Marcelo Moreno. Bola nas costas do Thiago Heleno. Conseguiu se recuperar o zagueiro palmeirense. Giovani Fiorio também nos acompanha. O Grêmio recomeça aqui na direita. Gabriel e a bola na ponta. Rondinelli. Para cima do Juninho. Traz da ponta para a meia. Atravessou. Ficou de frente o Léo Gago. Isolou. Longe demais do gol do Bruno. A bola tocada saiu. Arranca vaias a torcida do Palmeiras. Arranca vaias também. Da própria torcida do Grêmio. O tempo vai passando. 37 e o Palmeiras vai conseguindo aquilo que queria aqui no Estádio Olímpico. Vai segurando o jogo, Calçadinho. Olha, um 0x0. Dos piores resultados que um mandante poderia ter em casa. Esse talvez seja o melhor. O 0x0. Por quê? Porque ele, qualquer empate com gols, dá Grêmio. Se este placar for confirmado. Se no jogo dá volta. Então, o empate com gols. Grêmio. Se for outro 0x0, pênaltis. Então, o Palmeiras, o Grêmio vai ter que esperar. Pela saída do Palmeiras. O Grêmio poderá devolver um pouquinho daquilo que está recebendo aqui no Olímpico. Você viu ali o número de finalizações erradas. O dobro de finalizações. Teve a equipe do Grêmio. Do Vanderlei Luxemburgo. Está pedindo o André Lima aqui na ponta direita do Vanderlei Luxemburgo. Para o André abrir um pouquinho mais nas costas do Thiago Heleno. Vem o Grêmio. Aí começa com o Pará. Lá na meia esquerda. Faz a tabela com o menino Rondinelli. Primeira marcação do João Vítor. Pará. Pé direito. Saiu o cruzamento. Subiu. Tirou o Thiago Heleno. A bola volta na sobra para o Grêmio. Léo Gagui. A bola aqui na ponta direita. Aí o Souza. Um dos volantes do Grêmio. Para cima do Juninho. Pé direito. Atravessou outra vez. Para a boca do gol. Passa por toda a pequena. Está bem grande. Diária vai sair em lateral lá do outro lado. A se confirmar esse resultado vai ser a primeira vez na Copa Brasil 2012 que o Grêmio não vence. A campanha até aqui, até chegar às semifinais, foi de 100% de aproveitamento com oito jogos e oito vitórias. E agora vai mexer o Palmeiras. Só que o Felipão fez sinal aqui. Veio o Márcio Araújo. Aí ele olhou o Márcio Araújo e falou. Não, não é você. É o Mazinho. Então está vindo o Mazinho. Daqui a pouco entra no time do Palmeiras. Pela movimentação, tiraria o Daniel Carvalho. Agora o Mazinho vai ter que voltar. O Daniel ainda vem e fecha pelo menos a marcação no Fernando Volante. Tirar o Luan, que é um cara que volta, dá a vida aqui na defesa. Para quem está quase terminando o jogo, sacar o Barcos pode ser. Pode ser o contra-ataque em velocidade do Mazinho. Mas pode jogar também ali pelo meio com mais velocidade. O lado dele é o lado esquerdo. Você vê aí o Luiz Felipe Escolari, conversa com o Mazinho. Faça instruções. Essa mexida que vai acontecer na equipe do Palmeiras, aqui no Estádio Olímpico. Vamos para 40 segundos do tempo. Vai sair jogando o Palmeiras, com o Henrique aqui na esquerda. Acompanhado pelo Gabriel. Arbitragem mandou seguir, foi na bola. Souza. Gabriel. Chegou o Thiago Heleno, manda essa bola para fora. Vem aí a mexida no Palmeiras, vai subir. A placa que você vê aí. Daniel Carvalho vai embora. A 19, Daniel Carvalho, exatamente a mexida simples. Vai entrar o Mazinho, que tem sete jogos com a camisa do Palmeiras. Dois gols, os dois, contra o Paraná pela Copa do Brasil. Fala, Filipão. Baruzinha. Puxa aqui o microfone ambiente que está próximo do Luiz Felipe Scolari. Fala bastante, orienta bastante o seu time aqui, o Luiz Felipe Scolari. Do outro lado, um pouco mais comedido, um pouco mais tranquilo. O técnico Wanderlei Luxemburgo. Fala menos que o Luiz Felipe Scolari. Vai, vai. Está aí o Filipão, jogando com o time. Jogando com o Mazinho, que acabou de entrar. Chegou, dividiu com ele o Gilberto Silva. Tirou dali. Manda na frente. Marcelo Moreno divide. Tentou com o Rondinelli. Bem por baixo, Henrique. A arbitragem empalou o lance, matou a jogada, marcou a falta. Tive a impressão de que não daria a falta e depois desabou. O jogador palmeirense aqui na esquerda. Está aí o Filipão, abre os braços. Olha o Henrique como chega por baixo. E depois desabou o Juninho. Tive a impressão de que foi na bola essa jogada. Foi falta não. Não foi falta. Foi na bola, certa bola. O adversário está na disputa. Poderia acertar de uma forma que configurasse a falta. Não aconteceu. O Henrique faz uma excelente partida. Deslocado na marcação como primeiro volante. Acorda a torcida do Grêmio. 41 segundo tempo. Tem falta. O Grêmio, o Léo Gago, vai tomar posição para a batida. Aí você tem o trabalho de computação gráfica. Está, inclusive, além da distância necessária, distância mínima. O zagueiro do Palmeiras, para ficar para a cobrança, ele falta. Agora já veio para o limite mínimo. Léo Gago, pé esquerdo, levantou cruzado. Tentou ajeitar o Gilberto Silva. Aí errou feio o Rondinelli. Tentou de bate pronto. Recomeça no contra-golpe a equipe do Palmeiras. Cicinho aparece. Aí o Mazinho parte entre os zagueiros. Ele traz a rogada para a ponta. Juninho do outro lado. Cizer tem também chegando o Luan aqui na esquerda. Cicinho. Enfiou um bolão. Mazinho. Gol! Do Palmeiras! Um bolão do Cicinho, menino Mazinho. Primeiro lance dele no jogo. Abre o marcador para o Palmeiras. E conquista, neste momento. Se ficar assim, ao final do jogo. Um baita resultado para o Palmeiras aqui no Olímpico. Para calar a torcida do Grêmio. Olha a enfiada de bola do Cicinho. Coisa linda. E o Mazinho, num ato só. Um toque na bola para colocar nas redes do goleiro Vitor. Cala o estádio Olímpico. Faz festa a torcida do Palmeiras. Um a zero para o Palmeiras nos minutos finais da partida. Se ficar assim, ao final do jogo. Que resultado terá conquistado o Palmeiras aqui no Estádio Olímpico? Saíram do banco os dois. Um por contusão. Foi o caso do Cicinho na vaga do Arthur. Foi comemorar todo torto agora lá. Que tem um problema na virilha. E o Mazinho. O Mazinho é movimentação. É velocidade. Poderia fazer esse trabalho. Não de armação do jogo do Daniel Carvalho. Que também não foi feito ao longo da partida. Mas de velocidade no contra-ataque. Foi o que ele fez. Saiu na hora certa. Recebeu o passe do lateral. No contra-ataque magnífico. Um a zero Palmeiras. Houve um erro de finalização. Na meia lua da grande área do Palmeiras. O contra-ataque puxado. Palmeiras lutava por uma bola. Um contra-ataque. Conseguiu dois. No segundo. Um a zero. Tudo foi muito rápido com o Mazinho. No Palmeiras. Ele se apresentou num dia. Estreou no outro contra o Paraná. Depois fez dois gols. Também no jogo da volta. Contra o Paraná. Agora são três gols na Copa do Brasil. Iguala na artilharia da competição. Junto com o Barcos e o Maicon Leite. A se confirmar esse resultado. Acaba uma invencibilidade de cinco meses. Do Grêmio dentro de casa. São 15 jogos ao todo. 13 vitórias. Dois empates. Desde janeiro. O Grêmio não perde aqui. Alô Maravilha em Santa Catarina. O Jair Tafarel ligados conosco em Maravilha. Santa Catarina e São Luís do Maranhão. Jonathan Soares. O César em Pato Branco. No Paraná ligado com a gente. O Maciel em Viçosa no Ceará. Interage conosco através do ispn.com.br. 1 a 0 para o Palmeiras. 44. Vamos ver quanto dará de acréscimo o Eber Roberto Lopes. Se vier aqueles três tradicionais. Que normalmente o International Board recomenda. Ou a FIFA recomenda através do International Board. Nós teremos aí mais sete minutos de jogo. A arbitragem marcou que piscinou ali o Pará. É o que está sinalizando o Eber Roberto Lopes. Canais e as PN. Informação é o nosso esporte. Você vê aí a torcida do Grêmio calada. Você ouve ao fundo a torcida do Palmeiras. Que comemora 1 a 0 aqui no Estádio Olímpico. Está aí a torcida do Palmeiras. Três minutos. Vamos a 48. Três minutos para terminar o jogo aqui. Três minutos. Para o Grêmio tentar aquilo que não conseguiu o jogo todo. Foram duas ou uma finalização ao gol. Do Bruno. Da equipe do Palmeiras. Mas de qualquer maneira. Mesmo que encontre um empate o Grêmio. O resultado é melhor para o Palmeiras. Um empate com gol. Fora de casa. Vem Palmeiras. Vem Juninho. Traz a rogada na linha de fundo. Com liberdade. Sai o cruzamento. Hernan Barcos. Gol. Do Palmeiras. Renan Barcos para matar. O jogo dá um passo. E que passo gigante para a final para o Palmeiras do Luiz Felipe Scolari. Na bola do Juninho. Colocou na cabeça do Hernan Barcos. Gilberto Silva apenas olhou. Hernan Barcos testou para o chão. A bola passou pelo Vitor. Vai para as redes do Grêmio. Em rápidos dois minutos o Palmeiras dá um passo. E que passo. Passo gigantesco para avançar a decisão da Copa do Brasil. Dois para o Palmeiras. Comemora Hernan Barcos. Zero para o Grêmio. E que resultado conquista o Palmeiras nessa partida lida da fase semifinal da Copa do Brasil. Ledi, nunca uma equipe reverteu um placar desse depois de um 2x0 no primeiro jogo. Na segunda foi lá e mudou. Então isso até agora não aconteceu em semifinais de Copa do Brasil. Em 2008 o Vasco, com o esporte, quase quebrou isso. Depois perdeu nos pênaltis. Porque foi 2x0 e 2x0. Agora o Palmeiras tem um resultado que a Copa do Brasil aponta o seguinte. Vai ser quase impossível para o Grêmio chegar em São Paulo e levar o jogo para 3x0. 2x0 pênaltis. Olha a vantagem que construiu o Palmeiras com seu jogo defensivo. Ficou atrás, esperou. Se guardou para decidir em São Paulo. Mas já vai levando um placar que pode ser de finalista da Copa do Brasil. Últimos instantes da partida. Caído Henrique. Aproveita para ganhar tempo. Aí o Luiz Felipe Scolari na estratégia. O Palmeiras jogava por uma bola. Conseguiu duas no contra-ataque. Conseguiu um gol. Depois mais uma bola e outro gol. 2x0 Palmeiras. Hernan Barcos. Toca a bola com Luan. Volta no Hernan Barcos. Ele vira. Reclama de uma falta. Luta pela bola. Prendeu a bola. Vai terminar aqui no Olímpico. 2 para o Palmeiras. 0 para o Grêmio. Que resultado para o Palmeiras nessa partida de ida na semifinal da Copa do Brasil. E o Barcos chega a 13 gols em 26 jogos nessa temporada. 4 gols na Copa do Brasil. É o atireiro do time na competição. Vai terminar. Vem o Grêmio. Marcelo Moreno. Dá tempo para mais um ataque. André Lima. Aí com o Rondinelli. Tirou o zagueiro. A bola de bico. Chutada para fora. Tocou. Ali o Fernando. A bola tocada. Saiu. Éber Roberto Lopes. Pede a bola. Vai terminar no primeiro ato do mata-mata da semifinal. Entre Grêmio e Palmeiras. Termina o jogo no Olímpico. Dois para o Palmeiras. Gols do Mazinho e Hernan Barcos. Zero para o Grêmio. Um passo gigante. Dá o Palmeiras para avançar. A decisão da Copa do Brasil. Fernando Gavine. Vinícius de Colete. Aqui com o Marcelo Moreno. Dois gols do Palmeiras no final. Eu acho que a gente não teve atenção nos minutos finais. E a gente acabou tomando os gols. Que vai ser muito difícil reverter esse placar. Mas a gente vai trabalhar muito bem. Vai focar. Trabalhar a finalização para poder virar esse placar. E ir na final que é o objetivo do Grêmio. Vinícius. Chegar aqui nos jogadores do Palmeiras. Eles vão todos cumprimentar a torcida que está lá do outro lado. Vinícius, tem o Vitor aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Quando você posiciona, vou ouvir o Vitor. Mas não tem nada perdido não. Eu acredito no nosso time. Nosso time tem potencial. Tem qualidade. Se fosse um time que não tivesse qualidade. A gente poderia dizer que estava perdido. Mas não está não. Eu acredito. A ansiedade não passou para dentro de campo. A ansiedade da torcida para o time fazer o gol. E aí o Grêmio acabou tomando. Não. Acho que a gente só não conseguiu criar situações para sair da marcação da equipe do Palmeiras. E acabamos proporcionando aquilo para que eles vieram no jogo. Que é defender e contra-atacar. E no contra-atacar acabamos tomando gol. E aí, finiu.